Vamos ampliar aqui, essa postagem aqui do Israel Katz, que aliás, olha, de uma riqueza semiótica, isso daqui para analisar, que, olha, ninguém vai separar nosso povo, nem mesmo você, Lula oficial. Só que tem um cara ali, não sei se vocês estão vendo, parece o Lula de Costas, com a camiseta do Brasil, tal, está lá Ordem e Progresso em hebraico, deve ser ali na bandeira brasileira, e está lá um cara que deve ser o Netanyahu ali em pé, e outro cara, supostamente o presidente do Brasil, que não o Lula, outro cara, mas o Lula está ali, do lado dele, mas como um convertido, Lula como um convertido à causa, está lá, está lá de camiseta verde e amarela e tudo mais, que coisa, então, olha, está aí, tentaram, porque só restou isso, as postagens, que foi o suficiente, manteve o assunto quente até a micareta de hoje, a micareta golpista, vamos dizer assim, de hoje, está aí, mas vamos avançar aqui, é claro que tem uma coisa para a gente fechar aqui, essa questão, é que aquela coisa, depois de décadas, a Globo ficou décadas interferindo no sistema político brasileiro, por décadas, desde a época do Juscelino lá, com o jornal Globo, Getúlio Vargas, ela interfere, então, então, ela tornou-se incapaz de situar a si mesma, como um grupo de comunicação que pertence ao quintal geopolítico, nem Antony Blinken, nem Obama, vão querer aceitar o papel de servir de escadinha, a confirmação de script, de pauta trazida para um jornalista, portanto, a Globo, ela se vê a si própria como um player no jogo político, ela se vê por essa situação tautista, ela se acha, não, nós somos atlanticistas, nós somos líderes do jogo geopolítico ocidental na comunicação, se acha um player, o que acaba se demonstrando o contrário nesse humilhante drible, ou a passada de sabão que o Obama deu na Sandra Coutinho naquele momento, que apenas serviu para impulsionar a carreira dela dentro da emissora. E, finalmente, para fechar essa questão do tautismo da Globo, por tanto ela acreditar que ela é um player geopolítico, ela começa a traduzir na literalidade os discursos retóricos maniqueístas, da luta do bem ocidental contra o mal, das ditaduras obscurantistas e terroristas. Porque esse discurso do bem contra o mal, no fundo, é retórica política, só que a Globo leva ao pé da letra. Então, para ela, a geopolítica é um conto de fadas. Então, quando vê, por exemplo, o Lula mantendo relações diplomáticas com a Venezuela, com Cuba, com China, ela espinafra, mas são ditaduras. Aí chega lá o Guga Chakra, o libanês sionista, a ditadura da China, a ditadura de não sei o quê, e o Brasil mantém relações diplomáticas, é um absurdo. Lula gosta de ditaduras. É aquela coisa, são relações diplomáticas, pragmatismo. Isso se chama relações diplomáticas, são países que têm representantes na ONU. Agora, quando, de repente, o Biden começa a viajar, mandar representantes viajar para a Venezuela e para a Arábia Saudita atrás de petróleo por causa da guerra da Ucrânia, aí não fala nada. Arábia Saudita, que manda, de vez em quando, matar jornalista. Que tanto, tanto o John Biden. São retóricas. O problema da Globo é que ela acredita ao pé da letra nisso. E ela não consegue ver a geopolítica como um conto de fadas. Maniqueísta da luta contra o bem e contra o mal. Isso são características do tautismo. Ou seja, ela não faz mais notícia. Ela interpreta o mundo a partir de uma autodescrição que ela tem de si própria. Tautologia mais autismo midiático. E a Damares está pirada. Ela voltou a carga. Pedófilos, prostituição de crianças, uma organização de ONGs internacionais pedófilas lá no arquipélago de Marajó. Voltou. Claro, faz parte do Esquenta, da manifestação de hoje. Fez parte isso. Por que Marajó? Marajó. Exploração sexual de crianças e adolescentes. ONGs com atuação na região que estariam envolvidas nisso. Na verdade, ela se aproveitou de uma música que viralizou na internet, que levou de novo o assunto às manchetes. O Evangelho de Fariseus, da cantora gospel Aimee. No reality, lá no YouTube, o Evangelho de Fariseus, da Aimee. Ela aproveitou... Tudo fez parte, essa organização, desse Esquenta. Junto com a grande mídia servindo de caixa de ressonância das pautas, agendas e direita. Se pegar a letra dessa música, que é interessante, do ponto de vista de comunicação, a primeira estrofe aqui, fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. O que é isso? Aimee criticando as igrejas neopentecostais, que vivem do dízimo, que esqueceram do coração, só pensam em dinheiro. Uau! Nossa! Aimee falou isso na música. Aí depois entra a segunda estrofe. Enquanto ele está querendo, ele, né? Deus, o Senhor. Enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Uau! De novo! Ela está macetando. Está macetando as neopentecostais, as igrejas, os falsos testemunhos, os falsos profetas. Gente que vive do dízimo, há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Ou seja, as pessoas estão na bolha do sistema, nesse sistema de fariseus, que só pensam no dízimo e não querem saber mais do coração. Então as pessoas ficam na bolha, e o que acontece? Ah, enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande Seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. E aí eu vou poupar vocês do resto da letra da música. Mas aí a letra muito esperta, ela supõe fazer uma crítica aos próprios neopentecostais, o próprio campo dela, para dar autenticidade à denúncia que ela está fazendo. Enquanto a gente está cercado, fechado nessa bolha, pensando mais em dízimo do que em coração, o João desapareceu lá, os ceifeiros de não sei o quê, no Marajó, e a floresta queima, e aí junta com a pauta também climática, a Amazônia queima, criança morre, animais se vão, aí junta tudo numa coisa só. É impressionante, e ela consegue essa autenticidade nessa música. Dajá, vamos falar disso daqui, pelo amor de Deus, que mundo está virando isso daqui. E ripou essa música, ajudou. Na verdade, a Damaris Alves queria duas coisas. Primeiro, dar uma mão aqui na IMÉ. Segundo, dar uma mão para a micareta, hoje, do bolsonarista. Aumentar, esquentar, aumentar a rotação. Amazônia queima, a Bird tomate 3 Obrigado.